Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Jesus Recebendo Chico. É que o querido Chico Xavier sempre dizia que queria partir para o plano espiritual quando todo o povo estivesse feliz. E ficávamos a perguntar quando é que se daria essa ocasião de toda uma coletividade se encontrar feliz. Mas vejam bem, o Chico vai desencarnar exatamente na data de uma grande alegria para o povo brasileiro. O Chico desencarna na data da conquista do pentacampeonato pela seleção brasileira. Um dia em que todo o povo brasileiro estava numa alegria incontida, comemorando a grande conquista. E lembremos que naquele dia chovia do Oiapoque ao Chuí. De ponta a ponta da nossa pátria caía a linfa restauradora da vida. Por que será que chovia em toda a nossa nação, naquele dia também de tanta alegria para o povo brasileiro? O Chico ainda perguntou o resultado do jogo a seu filho Eurípides e Gino, que disse a ele, Chico, o Brasil foi campeão, ganhou de 2 a 0 para a Alemanha. Então, Chico, que esperava um barbeiro, que não apareceu, provavelmente por conta das comemorações do povo na rua. Então, Chico se retirou, orou, deitou-se na cama, aquietou o corpo e deixou o corpo desencarnando, indo desfrutar das belezas da vida espiritual. Mas por que será aquela chuva naquele dia, aquela alegria incontida? Toda a psicosfera da nação estava sendo saneada. E por isso eu quero fazer um link com vocês, de uma informação do querido Divaldo, que foi fazer uma palestra na América Central, que é uma região de guerrilha. Então, Divaldo foi de carro por uma estrada quase mata fechada, chegando no Palácio de Metal, que era um grande galpão coberto de zinco, mas que se encontrava super lotado por toda aquela população da Guatemala, gente simples, muitos indígenas, alguns dos quais sentaram na primeira fila. Divaldo fez uma palestra magnífica e, ao encerrar com o poema da gratidão de Amélia Rodrigues, viu um espírito se metamorfosear na sua frente. Essa metamorfose aparecia com asas imensas a essa entidade, o que levou Divaldo a ficar admirado e a interrogar Joana com o olhar. Joana diz que aquele espírito era o espírito protetor, o guia espiritual de toda aquela coletividade de gente simples e humilde da Guatemala. E naquele momento em que Joana explicava isso a Divaldo, os índios que se encontravam na primeira fila começaram a bater no pé e a gritar huracã, 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 com seus cajados. Vejam bem, e naquele momento o Divaldo deu-se conta de que eles também viam aquela nobre entidade. Através da mediunidade que eles também eram possuidores, como o querido Divaldo. Então, Joana explicou que aquela chuva torrencial foi para limpar a psicosfera. Para a descida de tão nobre entidade, a chuva estava queimando os resíduos dos miasmas fluídicos de uma região de tanta guerra de guerrilha. Então, fazendo esta analogia, o Brasil no dia da conquista do Penta Campeonato, com toda aquela alegria, mas aquela chuva do Oiapoque ao Choí, era para limpar a psicosfera da nossa pátria para a descida de uma corte celeste. Esta corte que vinha recepcionar Chico Xavier na sua passagem para uma nova vida. E isso ficou retratado pelo espírito da querida Joana de Angelis, que nos traz a informação de quem era aquela corte. Quem capitaneava aquela corte, nada mais nada menos a saber nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no dia do desencarne do Chico, Jesus veio pessoalmente. E vamos agora escutar a narração de Joana de Jesus recebendo Chico. Abre aspas, a palavra do Chico, doce de bondade, sempre soava ensinando, direcionando e encaminhando as pessoas que o buscavam para a senda do bem. Em contínuo contato com Emmanuel, seu anjo tutelar, nunca o decepcionou, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso assumido. Abandonado por uns e por outros, afetos e desafetos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar seu compromisso para com a vida, nunca desertando das suas tarefas. As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele as renovava através da oração e do exercício em término da caridade. A claridade dos olhos diminuiu até quase apagar-se. No entanto, a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar nos arcanos da espiritualidade. Tornou-se a maior antena para a psíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando parcialmente desdobrado pelo sono natural. Assim como penetrava em mentes e corações para melhor ajudá-los, tanto quanto tornando-se maleável aos espíritos que o utilizaram por quase 75 anos de devotamento e renúncia na mediunidade luminosa. Por isso mesmo, o seu foi o mediunato incomparável e ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando-lhe. Descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Joana de Ângeles psicografou essa mensagem no dia 2 de julho de 2002, no Centro Espírita Caminhão da Redenção, em Salvador, Bahia, pelo nosso querido Divaldo. Os queridos irmãos, sem palavras, então vejamos quem é que tivemos diante de nós, quem viveu conosco na contemporaneidade. E aí pudemos aquilatar um pouquinho da grandeza desse espírito que veio nos falar das belezas do universo e acender estrelas na noite dos corações humanos. Francisco Cândido Xavier Ok, então desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio o meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.